Porque as pessoas não se importam aqui com as duas vias, né? E tem acidente direto aqui, nessa área. Como é que a senhora faz para tentar garantir sua segurança aqui para eles? Não, não. Tem que tomar uma medida de curva toda hora, tá vendo? Toda hora a gente fica, vendo o navio aqui, toda hora querendo se proteger e toda hora acidente, principalmente com os outros. E essa questão do lixo, do entulho? O lixo é direto, mano. É para ter tira limpa e todo o tempo tem. Em todo o local. É um transtorno, todo dia? Um transtorno. O canal é cheio de lixo. Quer dizer, a população também tem que fazer a sua parte, né? Exatamente, é. Eu também acho que não é curva toda a prefeitura, não. É a própria população.